Chua Zero! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast! Eu sou a Gabi Neves e eu sou Guilherme Giovanoni E a gente terminou a primeira temporada deste podcast, que é 100% Pasquete Foram 10 episódios, vários convidados, muitas histórias contadas Muitas risadas também Muitas fofocas Ah, sim, a gente gosta, né? Muitas pegadinhas, muitas coisas engraçadas Desafios Desafios, teve muita coisa legal Teve, foi bem legal E você quer saber o que aconteceu de melhor? Assista os nossos melhores momentos aí Roda! Mas ele é um artista, faz comedy stand-up, acho que é isso, né? Comedy stand-up Stand-up comedy Stand-up comedy Você vê o Guilherme aqui da arte também, sabe tudo desse mundo Seja muito bem-vindo, New Agra, obrigado por estar aqui com a gente Obrigado, obrigado pelo convite, Giovanoni, estamos juntos, Gabi, obrigado pelo convite Estamos aqui, né? Falando de basquete Virei comediante devido à falta de talento e esforço No basquete Acho que mais esforço, né? Mais esforço Talento até tinha um pouco, faltou a coisa do realmente do esforço e comprometimento De fato O Knicks é, cara, o Knicks foi uma soma de coisas Eu fui descobrir depois, né? Que tinha uma ligação meio maluca Mas é porque eu, por acaso, comecei a assistir mais NBA mesmo Naquela época de 95, assim, eu tinha uma hora pra 10 anos E aí foi o ano que eu realmente comecei a acompanhar mesmo, de verdade Foi o ano que o Michael Jordan tava jogando beisebol Que foi, inclusive, o ano que o Knicks foi pra final contra o Houston Rockets do Raquinho Lajo O João perdemos Mas foi um time que Esse time do Knicks de 95 Era um time espetacular John Starks, o Patrick Ewing Charles Oakley Charles Oakley É, era um time maço violentíssimo Eu vou lembrar quem que é o outro Que foi uma das maiores amareladas de final da história do Pô, perdeu 4x3 Ainda mais Mas tava quanto? Tava ganhando de 3x2, tinha pra fechar É, é verdade Uma das maiores amareladas que tem Os taques jogou nada, nada naquele último jogo ali Tomou 3x3, tomou a virada e perdeu o merecido Entrei na faculdade e falei Beleza, entrei na faculdade Entrar é uma coisa, sair é outra Pô Agora, tô aí, né Entrei na medicina Fui lá, assisti um mês de aula Excursão pra Europa da Seleção Brasileira Vai, vai Tô indo Fiquei um, dois meses Um mês e meio Quarenta e cinco dias longe Porque jogava lá na Europa Depois o time da Europa vinha jogar aqui Eu não tornei o que tinha Voltei pra faculdade Eu não sabia mais nada Aquela turma falando Aquele mediquês lá Professor falando Eu falei Caceta, o que que eu tô fazendo? Professor chegava e falava Você faltou aí Porra, fiquei assim Eu falei Ah, não vou Imagina se eu tomar pau Não vou Aí que eu comecei A estudar e jogar Só que daí Eu não podia mais Treinar do jeito que eu treinava Eu fazia só os treinos E na minha época Era só de noite Um treino por dia Um treino por dia É, porque é o que é diferente Hoje treinam É, antes Um pouquinho antes Era segunda Segunda, quarta e sexta Que treinava, né Entendeu? E Estudava que nem maluca Até as três da manhã Mas vamos voltar Pro Clippers De onde veio esse amor? Essa paixão Louca Clippers Então, foi o Quando o Chris Paul Foi pro Clippers, né Porque eu já acompanhava ele No Hornets E quem quer que tenha A maior coleção de camisetas Chris Paul do mundo E fala pra você Aumentou, viu Desde aquela época lá Você já fez uma atualização Do vídeo De quantas camisetas você tem Já Quantas você tem No total Quarenta e Alguma coisa Ele mandou uma pra você Não mandou? Mandou Mandou três Não, mas conta Essa história Conta Pelo amor de Deus Pera aí Isso, gente Pelo amor de Deus Isso aí é histórico Vai Foi naquele No final de semana Das estrelas de 2020 2020 Não Acho que foi num Sábado No sábado Uma página Lá do Twitter Postou Ah, postem suas coleções De regato E tal Aí a galera Começou a postar E a galera Começou a me marcar Que eles já sabiam Que eu tinha A coleção dele Falou Posta sua aí Aí eu coloquei na cama Só que não tava cabendo Falei Ah, vou botar no varal Já aproveito Deixar ela tomando um solzinho E comecei a filmar Beleza Postei lá Aí tipo Sei lá Na época Tinha dado umas Trezentas Trezentas curtidas Mas tipo Normal Aí beleza Aí passou domingo Segunda-feira Tô lá no computador De boa Aí chega a notificação Assim ó Overtime Marcou você Overtime é a gringa Aí eu vi o selo verificado Falei O que esse cara quer comigo Aí fui ver o vídeo lá Ele marcando o Chris Paul Falei Esse fã do Brasil Tem uma coleção insana Do Chris Paul Aí já era Começou A rede social pipocar Falei Vixe mano Eu tinha um celular na época O Twitter ficou travado Naquele celular Até hoje Se eu for mexer lá Ele tá travado Você não consegue ver direito As notificações Foi muito intenso né Aí eu não consegui ver mais nada Aí eu peguei e falei Pô vou pro Instagram Cheguei no Instagram Tinha uma notificação Da Sport Center americana Comentando na foto assim Olha a DM Aí eu olhei Aí os caras Pô a gente pode postar O seu vídeo e tal Falei lógico velho Não precisa nem pedir Aí eles postaram Aí começou várias notificações Também no Instagram Aí o Beiço Mandou mensagem pra mim Falou Ô Mano abre Dá um jeito de abrir o Twitter aí Pô o Chris Paul Marcou você lá E compartilhou Aí Caramba Mano foi Foi muito foda Aí Deu no que deu Mudamos de lugar né Guilherme Mudamos né Porque os inscritos Sabem muito mais que a gente Já falaram que A melhor posição Eu aqui na frente Porque Você é muito grande E me corre Na verdade A gente tem que prevalecer A sua beleza né Ai amor Tá bom Tá bom É hoje hein Obrigada É hoje Então com essa introdução Maravilhosa Eu quero chamar O nosso convidado Dessa semana Ele é É o que ele não é né Pois é É pai É Ele tem uma banda Que aqui eu não vou falar qual Porque senão já vamos Já vamos Já vamos entregar Já vamos entregar Ele comenta basquete Ele tem um canal De basquete É Ele tem tempo mais pra alguma coisa Não sei Vamos perguntar Vamos perguntar Seja muito bem vindo Vamos Uh Bom dia Boa tarde A resposta é não Ele não tem tempo Pra mais nada Infelizmente Meu Deus É Os próprios vídeos Do Buncha Calaca Diminuíram muito a frequência Eu já tô até um tempinho Sem fazer Porque falta tempo É a gente sabe Como é que é É difícil mesmo Eu falo pra minha esposa Eu compro tempo É Eu compraria tempo Se possível É mas é isso Nossa Já começamos De um modo bem filosófico Eu compraria tempo Se possível E existem jeitos De trapacear Por exemplo Quando uma pessoa Sei lá Um pai e mamãe Contratam uma babá Eles compram tempo Porque no instante Que a babá Vai cuidar dos filhos É Gera esse tempo Para se fazer outras coisas Lógico Tu vai deixar De estar com seus filhos Naquele momento Mas tu consegue Comprar um tempo De um modo Geral A gente fez isso Essa semana Porque estamos Em época de férias E como vocês viram No último episódio A Manuela estava aqui E aí agora A gente colocou ela No curso de férias Da escola Que ela tá bem Se divertindo bem mais Compraram o tempo Compraram o tempo E aí surgiu a oportunidade De eu ir pro Mystics E eu achando Que eu já tava no time Ah eu vou lá pro Mystics Eu estava no Training Camp E eu tava treinando Achando que eu já estava Na equipe Então eu fui lá Treinei Treinei super bem Aí o meu agente Me liga Ellen Parabéns Eu parabéns por quê? Porque você ficou Entre as 13 Do Washington Mystics Eu Obrigada Não sabia Porque eu achava Que eu já estava no time Já estava lá Mas o Training Camp Tem muitas meninas Muitas Então assim Mesmo as draftadas Que já estavam lá treinando Mas tem Eles Dão oportunidade Pra outras jogadoras Que era o meu caso Eu não entrei no draft Eu só não sabia Eu só não sabia Fui lá Ótimo E acho que foi bom Tirou a pressão total E aí eu fiquei O técnico Que era o Tom Meyer O australiano Ele gostava muito do meu jogo Porque a Austrália Joga muito com a bola de três E eu na W Eu não joguei de armadura Último ano Só que eu joguei pouco Eu sempre jogava de dois De ala Então era a armadura Le Fleur Que era a Annie Le Fleur Australiana E eu correndo na lateral E as outras também A Nikki McRae A Shamika Rhodes As campeãs olímpicas Que eram as bambambãs do time E aí eu encaixei Fiquei três temporadas lá Seguidas E meu melhor ano Foi o segundo O Tom Meyer já não estava Era assistente Que é espetáculo também Assistente Uma graça Mariana Stanley E aí o terceiro ano Então assim Minha carreira toda Foi só com Washington Então meu carinho Todo pro Washington Uma coisa que eu Acho absurda Que os treinadores cometem Eles continuam tirando E jogadora Depois do erro O cara acabou de errar Um passe O cara tira Aí o cara Sobra livre Você faz uma super jogada Bate pra dentro Solta pra fora O cara arremessa Livre Erra O cara tira Você acha que o cara Vai estar motivado Pra meter a próxima Pra fazer de novo E quem entrar Vai estar confiante Arremessa ou não arremessa Quando o cara faz isso Obviamente ele evidencia O erro do cara O jogador fica Mal por sair Fica bravo Porque ele não vai dar Tempo de ele corrigir Inseguro Inseguro A torcida identifica Que ele errou E todo mundo fala Nossa o cara errou O adversário também Que na próxima ele já Você chutou Na próxima ele já Não saiu mais Chuta mais uma Já começa a apagar o arremesso Então Eu não consigo entender Como que o técnico Pode achar bom O cara punir o jogador Dessa maneira E aí você vê Alguns técnicos Que se destacam Fazendo o contrário disso Tipo o Gustavinho de Conte No Flamengo Ou desde o Paulistano Ele é um cara Que troca muito Ele tem uma voltagem De substituição absurda Uma rotatividade gigante Mas ele dá Uma super moral Para os caras É mas ele não troca no erro Você nunca vai ver Ele trocar um cara Depois de arrumar o arremesso Nunca Isso é elementar Sabe Então ele tira o cara Às vezes quando está Num momento bom Que até pode ser criterioso Fala hum Será que ele podia Tinha que ter saído agora Mas ele acredita No sistema de jogo dele Sim Na profundidade do elenco E ele não Evidencia o erro dos caras Guilherme Por favor Introduza o nosso convidado Com a primeira frase Já vão adivinhar Primeiro brasileiro campeão da NBA Pronto Já matei aqui Às vezes as pessoas não sabem Assistente técnico do Brooklyn Nets Foi meu companheiro de seleção Por muitos anos É um prazer em apresentá-lo Tiago Splitter Seja muito bem-vindo Uau Muito obrigado Muito obrigado gente Prazer estar aqui Onde você está? Agora? Eu estou em Boston A gente joga hoje contra o Boston aqui E estou no hotel Você está entendendo? Você está entendendo o nível de importância Do ShuaCast A gente conseguiu pegar o homem No dia do jogo E eu não jogava E eu não jogava E jogava os últimos 3 minutos E Pô Chegava no treino Treinava bem E não jogava Aí Um dia eu lembro Que eu estava voltando assim Depois do treino da manhã Para o ônibus A gente estava Eu acho que era em Filadélfia Estava lá Subindo o ônibus assim Com a cara meio Cara meio Pê da vida E ele pegou E me segurou pelo braço Popovic E Senta aqui Aí ele assim Está puto Está brabo Eu assim Estou Um pouco E por que? Ah Popovic Eu acho que Sinceramente Na minha humilde opinião Eu acho que eu poderia jogar mais Eu acho que eu Eu mereço jogar mais Ele assim Tiago Vou te explicar uma coisa Eu entendo essa tua frustração Mas você não vai jogar esse ano Essa temporada Eu já tenho planos Tem caras na tua frente Que já conhece o sistema Caras que sabem jogar Caras que se entendem Dentro da quadra E você pode até ser Individualmente melhor Que esses jogadores Mas coletivamente Você ainda não é Então Fica na tua O teu tempo vai vir Talvez ano que vem Não sei Não vou te prometer nada Continua treinando forte Continua melhorando Que tua hora vai vir Assim Tá bom E aquela conversa Eu acho que Me ajudou Porque assim Meu Não é que eu estou fazendo Alguma coisa errada Eu estou no caminho certo Só não é o momento Só ainda Talvez eu não compreenda Ou não me entenda muito bem Com meus companheiros ainda O que eu não sei Se era verdade ou não Não tinha esse discernimento Ainda na época Mas sim Os técnicos Têm um plano E eles querem seguir Com esse plano A não ser que Uma coisa muito drástica Ocorra Mas foi bom Eu ter escutado isso Um cara honesto Um cara que vai direto No que ele quer falar E ele me ensinou Coisas como jogador E hoje como técnico Também Isso eu levo junto Elas pensam na profissão Numa escolha Entre ser mãe E ser atleta Então algumas das atletas Elas acabam Nem se preocupam Com esse tipo de cláusula Porque na cabeça delas É um ou outro Se eu escolhi ser atleta Eu não posso Ser mãe Engravidar Ou engravidar Durante a minha carreira Então algumas delas Não questionam E mesmo assim Se você Se atleta eventualmente Diz ao clube Olha eu quero tirar Essa cláusula Isso vai trazer Um problema imenso Na contratação Porque qual vai ser O raciocínio do contratante Ela quer engravidar E se ela quer engravidar Eu vou perder essa atleta Então acaba Sendo um contrato De adesão Na verdade Que você tem que aderir A aquelas cláusulas E se você discutir Aquela cláusula Provavelmente você Não vai ser contratado Obviamente Que se a atleta For A atleta mais importante Do mundo Na modalidade Vai ter força Para discutir Esse contrato Mas existe E esse é um outro ponto Até que tem muita relação Com isso Os atletas Que realmente Ganham muito dinheiro Que tem um poder Muito grande E até um poder De negociação Enorme São pouquíssimos Mesmo aqueles Mesmo aqueles Que tem muito poder Muitas vezes Não conseguem negociar Porque o dono do dinheiro É o clube E a gente A gente estava lá Jogando na Argentina Jogo duro O final e tal Faltava 4 minutos Para acabar o jogo A gente Perdendo ali De 4 pontos 5 pontos E o Vargas Que era um cara Dominante ali No jogo Estava assim Chamei e jogada Para ele Ele fez assim Para mim Opa Que isso né Foi mais uma vez Ele não quis receber a bola Putz Falei Ferrou né Porque é um cara Que era referência nossa Aí o Hélio pediu um tempo O Hélio pediu um tempo E tal Aí eu fui no tempo Eu fui na cara dele Assim ó Falei Seu afinado Seu afinado Com classe Com classe Você é um cagão Depois vocês cortam aqui Mas seu cagão Aqui é YouTube Buda mole E tal E não sei o que E ele olhando para mim Não, não, não sou nova Falei É Estou chamando a jogada Para você E você não quer Você não quer receber a bola Eu quero sim E tal Não sei o que Bom O que eu fiz Voltei para o jogo O que faz então Bola para ele E ele Passei duas bolas para ele Ele recebeu a bola Tum Falz sexta Falz sexta Aí eu fui lá E deu um tapa no peito dele Falei É isso aí E tal De novo Chamei de novo Ele foi e fez Pum Sabe aquela comemoração Peito peito Pau Aí ganhamos o jogo Aí ele veio No final do jogo Eu falei Ferrou né Vou apanhar Vou apanhar Vou tomar uma dele Aí ele veio aqui E falou assim Demo Cara Obrigado Obrigado pelo que você fez Porque se Se você não tivesse feito isso A gente ia perder o jogo E eu não ia conseguir Entrar no jogo E tal Resumindo Pô Quinto jogo Ganhão Fomos campeões Estilo-americano Clássico Campo McDonald's Open Vocês já viram Que foi muito legal Essa primeira temporada Mas tem a segunda temporada Chegando aí Gabriela Ixi O negócio Tá bom Viu Tá né A gente preparou aqui Um tira gosto Pra vocês verem O que vai acontecer Nas próximas semanas Eu tinha Já era 24 Ah já era Eu joguei É Eu joguei até os 24 25 24 24 Acho que foi Sempre lá Sempre no Sempre do sul Sempre no sul Sempre Com O Gipa O Ubra O Ubra era em Torres né O Ubra Eu parei de jogar Um ano de Ubra Um ano antes de Ubra Ir pra Torres Em Torres já era um esquema Mais Trouxe uma galera Tinha investimento financeiro De grana Aquele ano Eu já não tava mais jogando Eu joguei Um ano com medalha Lá Joguei Uma liga nacional Pela Sogipa Quando nós ganhamos De Santa Cruz Que é um É a grande vitória Do meu grupo inteiro De amigos A gente tem um grupo Que é Sogipa 2000 Que é do ano de 2000 Que a gente ganhou Um estadual Que não era pra ter ganho O time da O time da De Santa Cruz Tinha um caras Que pô Muito superiores E mais velhos Também E a gente ganhou O estadual dos caras E aí foi pra Liga Nacional Sem nenhum dinheiro E sabe o que aconteceu? Nós perdemos Todas as partidas Que maravilhoso Todas Vai Tá de um aprendizado Um jogo Um jogo A minha última transmissão Com o Guilherme De uma noite Daí foi divertido Ninguém sabia Só vocês sabiam Eu falava Minha última No ano Fazer uma pausa Entendeu? Minha última transmissão Aqui No ano No ano? Ai que foi em dezembro Foi dia 30 Denver e Miami Olha que bonito E tava o Zé também No intervalo O Zé entrou? É porque Por causa da morte do Pelé Ele fez um intervalo especial E aí ele se despediu do Zé também No ano Mensagens subliminares Uma das transmissões Com mais mensagens subliminares Na história Nem na época da Guerra Fria Teve isso Teve isso Nem na transmissão da CIA Tinha tanta Mensagens subliminares Aulas Fizeram aulas Aulas Já viram que tem muita coisa legal É só o começo Da segunda temporada Não é Gabriela? É E o primeiro convidado É Ninguém mais Ninguém menos Do que o mensageiro do caos Romulo Mendonça Então não perca Quinta-feira que vem Às sete horas Aqui no Canal Chua E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.